Quero falar a respeito desse fato que está acontecendo aqui na cidade de Niterói. O prefeito, o prefeito Axel Grael, esse prefeito que tem destruído a cidade, destruído o comércio, desempregando pessoas e agora quer destruir a história da cidade. Pessoal, conforme for entrando, vamos dizendo aí se a imagem está boa. Boa tarde, Guerreiro Jordi e César Augusto, estamos juntos? Está ótimo. Beleza, pessoal, vou dar então já início a nossa live aqui. Não sei se vocês, muitas pessoas que não são de Niterói talvez não saibam disso. Aliás, muita gente já está sabendo porque tem muita gente que não é de Niterói que participou dessa pesquisa fajuta que foi feita pelo prefeito Axel Grael. Vocês viram, né? Houve o triste episódio na morte do ator Paulo Gustavo, uma pessoa que era de Niterói, mas há muito tempo já namorava aqui em Niterói, mas era de Niterói. Uma pessoa muito benquista, não só pelo niteroense, mas por todo o Brasil, e que infelizmente veio a óbito por complicações do Covid. Só que aí o que acontece, né? O prefeito de Niterói, como vocês sabem, um prefeito de esquerda, um prefeito do PDT, um prefeito que tem, desde o início da pandemia, destruído o comércio, tem fechado todo tipo de comércio na cidade, tem determinado o que é item essencial para compras nos mercados por parte da população, levou muitas empresas à falência, muitas pessoas a ficar desempregadas. A população já não aguenta mais Axel Grael. Essa é a grande verdade. E a população mostrou isso nas recentes manifestações que nós fizemos aí, em que foram em peso para dizer não a essas medidas arbitrárias de Axel Grael. E ele não contente em só destruir o comércio, agora quer destruir a história da cidade. Quer destruir a história da nossa cidade. O que acontece? Existe uma rua aqui em Niterói, que é a rua Coronel Moreira César. O Moreira César foi um militar. Muitas pessoas questionam aí a vida dele, dizendo que ele foi um carrasco, um cortador de cabeças. Enfim, eu estou pouco me lixando para o que ele foi no passado. O que importa é a nossa história. E se ele deu um nome, se foi dado um nome dessa rua a ele, tem que permanecer. É a nossa história. Mas a esquerda adora destruir a história para escrevê-la da forma que eles gostariam. Eles sempre fizeram isso. Já tentaram mudar o nome da ponte Rio Niterói para botar a ponte Betinho. Todas as vezes tentam destruir a nossa história. E aí pegaram agora esse fato, que é a morte lamentável do ator Paulo Gustavo. E aí, mais uma vez, eles sempre tiveram um interesse em mudar o nome dessa rua. E agora, pegam esse fato, o prefeito Axel Grael pegou esse fato, para poder agora justificar a mudança do nome dessa rua consagrada, a rua mais charmosa de Niterói, que é a rua Coronel Moreira César. Uma rua onde há centenas ou milhares de comércios. E quer mudar o nome da rua. Ou seja, de forma oportunista. Revanchista e oportunista. Porque se ele quisesse fazer a alteração, fazer uma homenagem ao Paulo Gustavo, ao ator Paulo Gustavo, ele poderia pegar, por exemplo, o cinema em Caraí, que está destruído há anos e que está sob a gestão da prefeitura. E poderia estar fazendo um centro cultural, reformando o cinema em Caraí, que é um patrimônio de Niterói, que está destruído e nunca mais teve nenhuma sessão de cinema, e transformar num centro cultural. Ou então, já que ele quer mudar o nome de uma rua, pega a Avenida Roberto Silveira e altera. Bota a Avenida Autor Paulo Gustavo, para ver se ele tem essa coragem. Não tem. Porque, na verdade, a Avenida Roberto Silveira deu o nome a um ex-governador, que também é pai de um ex-prefeito de Niterói, o Roberto Silveira. Ele quer apagar nossa história, porque simplesmente era um militar que deu o nome a essa rua, a rua mais charmosa, que tem mais comércio em Niterói. Quer destruir a nossa história. E o faz nesse momento de forma oportunista, usando a morte do ator Paulo Gustavo. Porque sabe que quer jogar de forma com que qualquer pessoa que se manifeste contrariamente à mudança de nome, nossa, como é que você pode? Nós temos que homenagear o autor Paulo Gustavo. É uma canalice do senhor Axel Grael. Canalice do seu governo de esquerda. Mas nós não vamos permitir. E o que eles fizeram? Fizeram uma pesquisa virtual. Virtual. Olha só. Consulta pública. E aí fizeram uma pesquisa na internet, uma pesquisa, uma enquete, em que você, independente se você era de Niterói ou não, você colocava lá teu nome, talvez CPF, não me lembro, e-mail, sua cidade e seu bairro. Acabou. Você podia ser de Nilópolis, você podia ser de qualquer cidade da Baixada, podia ser da capital, podia ser do Nordeste, de qualquer município do Brasil. e votar para alterar o nome da rua Coronel Moreira César em Niterói. Canalice. Canalice. E aí, para vocês terem uma ideia, Niterói tem 515 mil habitantes. No último censo, 2020, 515 mil habitantes. Participaram dessa consulta pública 34 mil pessoas. Dessas 34 mil, nós não sabemos nem quantas foram de Niterói. Porque ela não foi aberta, que ela não tinha um resultado parcial. Abriu ontem, só abriu ontem, e ele disse que 90% desses 34 mil que participaram dessa enquete disseram que queriam mudar o nome da rua Moreira César para a rua Ator Paulo Gustavo. Nós não tivemos uma auditoria, não tivemos acesso a esses dados, não sabemos quantas pessoas votaram de Niterói, que teria que ser somente de Niterói. Canalice. Canalice. Senhor Axel Graal, você não é o dono de Niterói. Você não é dono da nossa cidade. Você está investido temporariamente no cargo de prefeito. Você está investido porque, na época da eleição, você mentiu, cometeu fake news, dizendo que não faria lockdown, e aí conseguiu se eleger com uma máquina monstruosa. Praticaram um monte de boca de urna aqui pela cidade, e conseguiram se eleger. Se você não tivesse cometido tantas mentiras, eu tenho certeza que você não teria se eleito, se elegido. Não teria sido eleito. Mas só foi por conta disso. Você não é o dono da cidade. Você não vai mudar o nome da rua Coronel Moreira César. Até porque existe uma lei que eu não estou me lembrando agora o número, que é uma lei de 2004, daqui de Niterói, que impede que qualquer rua do nosso município que exista há mais de 20 anos tenha seu nome modificado, seu nome alterado. Eu não sei, eu creio que o que ele quer fazer agora, ele quer. Como ele tem a maioria dos vereadores de Niterói como sua base, ele vai mandar uma mensagem executiva com um projeto de lei para alterar essa lei e aí poder modificar o nome da rua Coronel Moreira César. Ele vai fazer tudo assim de uma forma de solapando a democracia na nossa cidade. Tudo de sopetão. Sem ouvir realmente o cidadão niteroense. Pergunte aos comerciantes da rua Coronel Moreira César se eles querem mudar o nome da rua Coronel Moreira César. Imagina só, os comerciantes da rua Coronel Moreira César já estão sofrendo demasiadamente com o lockdown que está sendo imposto por esse canal que se chama Axel Grael. Estão sofrendo. Sofrendo porque ele determinou o lockdown, as pessoas não conseguiam mais pagar suas contas, agora flexibilizou novamente, mas as pessoas começaram, obviamente, a falir e a não conseguir se sustentar, a ter que demitir pessoas e agora ainda querem modificar o nome da sua rua onde eles recebem as suas encomendas, recebem as suas correspondências, as pessoas que entregam mercadorias e querem fazer essa confusão com o comerciante, com o morador da rua Coronel Moreira César. Canalice. Canalice. Por isso, já que ele gosta de fazer pesquisa, pesquisa fraudulenta, sem auditoria e uma pesquisa que foi feita pela internet, sem termos acesso a esses dados e com pessoas de outros municípios podendo participar, nós vamos fazer agora um abaixo-assinado, um abaixo-assinado físico, físico. Vou colocar cinco pontos na cidade a partir de terça-feira, dois pontos em Carai, um na rua Coronel Moreira César, um no campo de São Bento, outro no Fonseca, outro no Engá e outro na região oceânica. E eu vou divulgar posteriormente o local exato onde vão estar essas pessoas e vão estar com pranchetas pegando um abaixo-assinado, pegando assinaturas de pessoas com nome, telefone, endereço, só vai poder ser uma pessoa de Niterói para assinar esse abaixo-assinado, pessoas que sejam contrárias a mudar o nome da rua Coronel Moreira César. As pessoas de Niterói. Vamos começar a partir de terça-feira na cidade em cinco pontos para coletar, fazendo um abaixo-assinado e esse abaixo-assinado posteriormente, caso ele tente cometer essa canalice em Niterói, nós vamos mover uma ação popular, para quem não conhece a ação popular, é um instrumento processual que dentre as questões que podem ser suscitadas através desse instrumento, todo ato lesivo patrimônio histórico e cultural pode estar sendo reivindicado, pode estar sendo acionado por meio da ação popular para que ele seja revertido. Então, um ato como esse em que lesa a história da nossa cidade é um ato que está lesando o nosso patrimônio histórico e cultural. e nós vamos anexar junto a essa ação popular esse abaixo-assinado, vamos nos mobilizar para pegar mais do que 34 mil e eu sei que os 34 mil não eram daqui na nossa cidade, mas nós vamos fazer isso aí, inclusive sábado, no próximo sábado vai haver a nossa segunda Marcha da Família Cristã pela Liberdade. Marcha da Família Cristã pela Liberdade que foi um evento em que nós marcamos por ser um dia que ficou marcado na história em que nós lutamos contra todos esses arbítrios, todas essas arbitrariedades, o totalitarismo que vem sendo cometido não só em Niterói mas em todo o Brasil lutando pelo nosso direito de viver, pelo direito da nossa fé, pela liberdade religiosa, pelo direito de trabalhar e agora no próximo sábado faremos novamente esse ato para poder estar mais uma vez levantando essas bandeiras e mais uma das bandeiras vai ser lutar para que não se altere o nome da rua Coronel Moreira César e no ato no sábado dia 15 de maio será dia 15 de maio próximo sábado começando 9 horas da manhã no tradicional ponto de encontro que é na reitoria da UF e Caraí nós vamos também estar coletando assinaturas para esse abaixo-assinado para impedir essa canalice essa afronta essa arbitrariedade desse prefeito que não está comandando a cidade não está gerindo a cidade e está muito mais preocupado em fazer politicagem por isso espero vocês dia 15 de maio 9 horas da manhã concentração em frente à reitoria da UF para fazer mais uma manifestação contra as arbitrariedades desse prefeito coletarmos assinaturas também para esse abaixo-assinado que vai também subsidiar a nossa ação popular e essa semana a partir de terça-feira vamos começar começar às 9 da manhã indo até às 6 horas da tarde coleta de assinaturas em 5 pontos na nossa cidade dois pontos em Caraí um na rua Coronel Moreira César o outro vai ser no Campo de São Bento um no Fonseca eu vou definindo o local região oceânica também eu vou definir o local e no Engar também mas provavelmente será ali na praça que é perto ali do Pão de Açúcar então é isso pessoal mais uma vez desculpem o desabafo realmente eu fico muito indignado com a canalice desse prefeito que se acha o dono da cidade se acha o dono da cidade não vai apagar a nossa história se você está achando que você vai fazer com uma canetada alteração do nome de uma cidade de uma rua consagrada uma rua a mais charmosa da nossa cidade que inclusive na gestão do seu padrinho político seu poste teve lá uma emenda parlamentar para fazer a reestruturação reurbanização não sei quantos milhões que foram investidos não sei se foi oito milhões para a remordemização da Rua Coronel Moreira César ninguém tomou ciência do que foi feito com aquele dinheiro porque não houve a reurbanização e a Moreira César ficou na mesma situação mas ainda assim é uma rua muito charmosa rua de comerciantes pessoas também habitam naquela rua é uma rua residencial e comercial e que merecem o seu respeito se você não respeita o seu eleitor respeite pelo menos os moradores da rua Coronel Moreira César porque eu tenho certeza que a maioria não é a favor se você quisesse realmente fazer uma pesquisa séria você faria um plebiscito mas você foi tão canalha que fez uma enquete virtual que não vale de porra nenhuma não vale de nada e nós vamos sim fazer um abaixo-assinado físico físico com nome RG endereço e-mail telefone para todas as pessoas para demonstrarmos que eram de Niterói e mostrar que a maioria não é a favor dessa canalice sua e vamos judicializar se você ousar a fazer um ato arbitrário como esse de cima para baixo querendo colocar as suas convicções ideológicas sendo impostas dessa forma não vamos aceitar é isso aí pessoal quem quiser colaborar conosco ser voluntário porque são cinco pontos vamos colocar ali em torno de duas pessoas no mínimo em cada um desses cinco pontos se tiver mais pessoas podemos até colocar mais pontos na cidade quem quiser ser voluntário eu vou até escrever depois aqui no texto o endereço do e-mail manda um e-mail para contato arroba carlosjordi com y ponto com do br contato arroba carlosjordi com y ponto com do br coloca no assunto é voluntário é abaixo assinado e aí coloca seu nome e telefone e a gente vai entrar em contato para que vocês possam estar nos ajudando aí nessa colheta de assinaturas que nós vamos estar organizando nos próximos dias e no dia 15 de maio Marcha da Família Cristã pela Liberdade vamos estar também coletando assinaturas lá esperamos todos vocês é isso aí pessoal forte abraço feliz dia das mães para todas as mães do Brasil feliz dia das mães para minha mãe Marzilek eu amo de paixão e todas as mamães aí do Brasil vocês tem a nossa homenagem hoje um abraço fiquem com Deus fiquem com Deus e aí e aí Vamos lá.